Oiê, eu sou a Bela, ainda para o Barcelona e essa é minha última semana em Curitiba. E antes de ir para o Barcelona eu vou voltar para o caso dos meus pais por um mês em mim, mais ou menos. Depois já vou ter saído do meu trabalho, então essa é minha última semana de trabalho e última semana para eu dar tchau para as pessoas que eu quero dar tchau. Eu ainda vou voltar para Curitiba, um fim de semana sim, mas essa semana é realmente um tchau assim. E eu achei que eu não ia ficar sentida com isso, mas ontem vindo para cá de ônibus para Chimbó, eu já chorei. Eu preciso chorar, porque foram dois anos incríveis assim, que eu aprendi muito, 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 muita coisa. São anos que abriram meus olhos assim para o que eu realmente quero fazer agora, sabe? Acho que boa parte de eu ter escolhido o curso que eu escolhi para fazer em Barcelona foi por causa do meu estágio. Tem muito significado para mim, para o meu estúdio, só queria fazer uma introduçãozinha mesmo e vou fazer uns clipezinhos da semana, assim, mas nada demais. E daí eu vou gravar toda a minha organização de encaixotar coisas e botando para cá. E daí eu vou gravar toda a minha organização de encaixotar coisas e botando para a minha organização de encaixotar coisas e botando para a minha organização de encaixotar coisas. E daí eu vou gravar toda a minha organização de encaixotar coisas e botando para a minha organização de encaixotar coisas. E daí eu vou gravar toda a minha organização de encaixotar coisas. E aí eu vou gravar toda a minha organização de encaixotar coisas. E aí eu vou gravar toda a minha organização de encaixotar coisas e botando para a minha organização de encaixotar coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Mas eu gosto quando ela tem um pouquinho de cacau, um bruxinho assim. Tchau, tchau. Gente, eu vou fazer natação nesse mês que eu vou ficar aqui, porque eu quero. Comprei um maiozinho, tá fazendo um unboxing aqui pra vocês. Tchau. 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 Gente, as coisas, elas não acabam. Elas se multiplicam. E para a minha primeira aula de natação, com essa mochila muito adulta. Tenho que inventar de fazer natação enquanto tava aqui. Cansa mesmo. Acho que vai ser um bom treino pra eu fazer coisas sem música, sabe? Porque eu corro e faço tudo com música. 45 minutos de aula, eu e meus pensamentos. O único detalhe é que eu tenho o maio. Eu percebi que eu esqueci de gravar uma finalização pra esse vídeo. Fazendo duas semanas que eu tô aqui, eu ainda não postei. Mas ele postava. Provavelmente hoje é domingo. Deu tudo certo, eu amei todas as minhas coisas. Nesse vídeo eu não coloquei, tipo, que eu fui pintando todas as minhas coisas, porque eu vou deixar para o próximo, que vai ser um weekly vlog assim também. Mas mais de minha rotina aqui, assim. Então é isso. Obrigada se você assistiu até aqui. Fiquem ligados no canal para o próximo vídeo. Eu pretendo postar toda semana algum videozinho. Provavelmente todo domingo vou postar alguma coisa. Então, beijos.